Estamos aqui no nosso segundo passeio Itaipu Panorâmico e estamos no primeiro mirante, que é o mirante do vertedouro. Aqui o vertedouro ele não gera energia, ele tem as comportas, a última vez que essa comporta foi aberta foi antes da pandemia. Em junho de 2019. Isso, ela serve para escoar a água excedente. Mais alta da barragem. Ao final das grandes rampas, existem tanques de dissipação, como se fossem saltos de esqui, que direcionam a água para cima, evitando o que seria uma violenta erosão no rio Paraná. Lembrando então que é essa vista que nós temos na maior parte do tempo, comportas fechadas, o excesso que passa por aqui. Quem já veio em Itaipu e viu as comportas abertas, ganhou na loteria, viu? Teve muita sorte. Estamos aqui na segunda parada e essa barragem aqui tem 196 metros, que equivale a um prédio de 65 andares e quase 8 quilômetros de extensão. É muito grande, gente. Ela é responsável por abastecer cerca de 17% da energia elétrica consumida no Brasil e 85% da energia elétrica consumida no Paraguai. A Itaipu, ela é binacional, então nós estivemos ali do outro lado já, que é o Paraguai. Ou seja, nós fomos para o Paraguai. Já foi para outro país, hein, né, gente? Já foi para outro país. Obrigada. Gente, aqui, ali do lado esquerdo, são os vertedores, tá vendo? Lá em cima é onde fica o reservatório de água e aqui é a barragem onde tem a geração de energia. E o ônibus passa ali em cima, nós passamos ali em cima. É sensacional. Simplesmente incrível. Gente, agora tem um vídeo aqui institucional sobre a criação e a construção de Itaipu. Hoje, mais de 40 mil trabalhadores no canteiro de obras e filas imensas nos centros de recrutamento e nos refeitórios. Tá melhor assim? Tá? Então, gente, o passeio Itaipu Panorâmica acabou. Eles têm muito... Os passeios, né, Itaipu Refúgio Biológico e Itaipu Panorâmica têm muitas informações super legais, explicadas de um jeito bem legal para você entender bem facinho. Quando vocês virem aqui para a Foz, vocês têm que fazer os passeios aqui que eu fiz de Itaipu. Tem mais passeios, só que a gente não conseguiu fazer. A gente também foi no Eco Museu, que também é grátis, tem muitas informações bem legais também. E é isso, gente. Um beijão e tchau. Até o próximo vídeo. Ui!